Olha a sireia que solta o cabelo E deita na areia desse mar de carcavelas Sonhou com a paia morena dessa muraca bengalense Será que vale a pena? Será que ela merece? Música Vou me embebedar debaixo desse sol Se ela não me amar como eu sou Sem bote nem dinheiro para lhe levar no moço E como a arte vem primeiro, serei sempre pé de chinelo Música Se ela me der um tchau Vai chorar o violão Vai partir o coração Se ela me der um não Se ela me der um tchau Vai chorar o violão Vai partir o coração Se ela me der um não Música Flor, amor e verso É o que me resta Fazer do violão o terço Rezar para ter a mulata Santo cupido Escuta a minha peça Escuta o meu pedido Me deem ao bengalense Mauro, bengalense Wauw Woj Boj Boge 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 Pengalances Huawei Pengalances Huawei Pengalances Acabei de jantar Tenho a barriga cheia Mas para mim o hip hop está sempre na minha veia Até à cabeça para que ninguém se esqueça Eu não quero nada que este MC não mereça É música Para mim é uma coisa única XEG está aqui sem túnica É mesmo assim, é pura descontração Ouvir o som da guitarra E do violão O som está mais alto, preparem-se para o assalto Pengalances vão bater com a cabeça no asfalto Mas eu estou aqui e estarei XEG aconteceu desde os dias o quê? O beat eu já apanhei E apanho Rimas eu tenho Eu sou muito bacana Não é branco Nem castanho Não tem cor Apenas monstro do amor Pela minha cultura Esta cena sabes que dura É mesmo assim Está frio lá fora Estou com vontade nenhuma de ir embora Ficava aqui boy A noite se fosse preciso A mandar sempre que Um duro improviso No grupo V de Antônio Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti